Vamos pegar! Muito rápido! E aí Ação Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Boa noite! 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 E aí Bora Vamos descomprimir Um ponto A sala é entrada A sala é entrada Vamos, vamos, vamos Obrigado, obrigado Vamos, 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 vamos Ah, tá vendo, tá vendo Até o centro Vem, vamos, vamos Obrigado